Boa tarde, boa tarde para vocês. Normalmente eu estou sempre nos eventos, junto com o pessoal do Anime Gym, fazendo apresentação de hipnose. Mas, pela minha memória, eu acho que nenhum de vocês já participou de alguma apresentação minha, correto? Todo mundo aqui, primeira vez, né? Bacana, muito bem. Eu queria, então, fazer algo mais interativo e mais dinâmico, para a gente poder conseguir aproveitar melhor o tempo, ok? Agora, é aquela hora que eu falo que nem professor, sabe? Eu falo assim, ó, vem todo mundo para frente. Vem para cá. Não, mais para frente. Vamos ficar em pé. Vem cá. Vamos aproveitar esse espaço aqui, ó, que está livre. Não, em pé. Vamos ficar em pé. Isso. Vem para cá. Pode deixar as coisas aí, para a gente ficar mais tranquilo, mais informal. Pode beber com calma, sem problema. Olha só. Então, vamos lá. Meu nome é Eduardo Tomazetti. Eu sou terapeuta e professor de hipnose. Eu trabalho, principalmente, fazendo terapia com hipnose e também fazendo essas apresentações e esses shows. Algum de vocês aqui já foi hipnotizado alguma vez? Qual que é o seu nome? Oi? Isadora. Como é que foi, Isadora, a experiência? Não sei como explicar. Foi interessante. Interessante. Você foi hipnotizada onde, Isadora? Isadora. No Parque Flamonhã. Certo. Ah, atualizando aqui informações, o Animigim vai ser dia 12 de janeiro, no domingo, ok? Anotem aí na agenda de vocês. Na minha já está reservado. Pois bem, Isadora já foi hipnotizada lá no Parque Flamonhã, por um de algum colega meu, eu sei quem que faz lá, foi um dos colegas meus que fez hipnose contigo. Nenhum de vocês foi hipnotizado? Duvido. Duvido mesmo. Olha só. Quem assistiu o Ultimato aqui? Beleza. Quem sofreu com a morte do Homem de Ferro? Bastante, né? Ah, agora spoiler, paciência, né? Vamos lá. Homem de Ferro existe? Não. Personagem. Mas ele existe? Não. Então não morreu ninguém, certo? Mas por que a gente sofreu? Porque a gente se envolveu naquela história. Como o nosso colega aqui da Cúpula do Trovão falou, a gente resolveu acreditar naquela história e a gente acabou se envolvendo. E na hora que ele finaliza toda a jornada dele, de anos e anos que a gente veio acompanhando, a gente acabou sofrendo junto. Então, o que isso tem a ver com hipnose? Hipnose tem a ver em nós deixarmos a nossa mente livre para acreditar em coisas que teoricamente não existem. Então, o papel de um bom hipnoterapeuta é isso. É fazer com que vocês consigam acessar a mente de vocês e transformar a realidade aí na cabeça de alguém. Algum de vocês aqui tem medo de altura, medo de avião, medo de bicho, barata, rato. Altura, altura, altura. Basicamente, medo de altura dominou aqui hoje, né? Bacana. E se eu falar que em uma sessão de hipnose, em cerca de 30 minutos, a gente consegue resolver esse medo de altura? O que que acontece? A gente acessa o subconsciente de vocês e com essas alterações, a gente muda esse medo de altura. Às vezes, a gente pode fazer uma regressão e voltar lá na sua infância, quando você teve medo de altura pela primeira vez. Ou, às vezes, a gente pode te fortalecer, te trazendo uma emoção muito, muito boa, que isso supere o seu medo de altura. Você tem medo de alguma coisa? Pode ser, não. Tem que ter. Aranha? Qual que é o seu nome? Mauro, vem cá. O Mauro falou que tem medo de aranha. Mauro, você já teve alguma experiência ruim com aranha, algum trauma, que você se lembre? Eu me lembro, não, mas, tipo, me contaram que quando eu era bebezinho, eu estava num berço embaixo de um ninho. Certo. Então, quando ele era bebê, ele estava num berço debaixo de um ninho de aranhas. Certo. Mauro? Qual que é a coisa que você mais gosta de fazer hoje em dia? O Mauro falou que o que ele mais gosta de fazer é ficar com os amigos. Fazendo o quê? Trocando ideia, conversando. Gosto de beber cerveja? Bebendo uma Heineken, eu espero. Parabéns, bacana. Estão bebendo cerveja, conversando, de boa, passando a noite e, de repente, aparece uma aranha, Mauro. Vocês viram a reação dele? Ele chegou a ficar meio nervoso. Isso é hipnose. Não existe aranha aqui agora. Mas só, a gente criou todo um momento e só dele imaginar que poderia ter uma aranha, ele já deu uma travada e ficou meio desconcertado. Então, a hipnose trabalha nisso, trabalha na imaginação. Se possível, a gente até resolve esse medo de aranha seu hoje. Bacana? Pode ir lá, obrigado. Gente, então é isso. A hipnose serve para transformar a vida das pessoas e sempre para melhor. Pessoal que chegou agora, quem quiser participar, por favor, fica de pé. Se não quiser participar e não quiser aproveitar a experiência incrível, pode só ficar sentado, olhando, chupando o dedo. Beleza? Algum de vocês tem algum medo, alguma restrição, alguma dúvida sobre hipnose? Bacana. Todo mundo 100%, então. Beleza. Só quero deixar bem claro uma coisa. A hipnose, em momento algum, vai ser a minha força mental controlando a mente de vocês. Combinados? A hipnose, em todo momento, é a mente de vocês querendo participar do processo. Então, eu preciso que, a partir de agora, vocês me entreguem três coisinhas. Três coisas simples. Foco, concentração e imaginação. Se vocês não conseguirem me entregar essas três coisas, o processo da hipnose vai ser muito, muito complicado. Bacana? Foco, concentração e imaginação. Beleza? Para a gente começar a brincar, a gente vai fazer um exercício de concentração. E para esse exercício de concentração, a gente vai fazer uma brincadeira bem bacana. que se chama dedos magnéticos. Eu vou pedir para que vocês posicionem as mãos de vocês da seguinte forma. Eu preciso de um voluntário de palco aqui, para eu poder... Espera aí, espera aí. Ele foi muito rápido. Fica de lado para o pessoal te ver. Coloque os dedos na frente dos olhos, por favor, assim. Não coloca muito perto, senão vocês vão ficar vesgo. E vai ficar meio engraçado e difícil para mim. Tá bom? Vejam que o polegar está cruzado, ok? Para a galera aí dos animes, não é o jutsu, tá? É só um dedinho cruzado, sem muito estresse. Bacana? Agora, eu quero que vocês se concentrem apenas em um pontinho no dedo de vocês. Eu não quero que vocês olhem para mim, não quero que vocês olhem para o coleguinha. Vocês não vão olhar para lugar nenhum, a não ser esse ponto no dedo de vocês. Isso, com o dedo na altura dos olhos, bem assim, ó. Isso. Enquanto eu falo, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa bem legal, que são os ímãs. E imagine como se fosse se dois ímãs fossem instalados na ponta dos dedos de vocês. Polos positivos e polos negativos. Com esses ímãs instalados nos dedos de vocês, a cada vez que eu contar, o ímã vai ficando mais e mais forte. Em algum momento, não agora, em algum momento, eu vou pedir para vocês abrirem os dedos. Vocês vão tentar abrir os dedos, e vocês não vão conseguir, pois o ímã vai estar tão forte, tão forte, tão forte, que os dedos de vocês estarão incrivelmente colados. Vou fazer uma contagem de um até três. E quando eu chegar no três, esse ímã vai estar tão forte, tão forte, tão forte, que os dedos estarão inseparáveis. Um, ficando cada vez mais e mais forte. Dois, esse ímã vai aumentando a energia, cada vez mais e mais e mais e mais. Três, tão forte, tão forte, que cola completamente os dedos. Tenta soltar o dedo e não consegue. Quanto mais vocês tentam, mais difícil vai ser soltar o dedo. Tenta e não consegue. Faz força, cara. Faz força. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Totalmente colado. Faz força. Faz força você. Isso. Cada vez mais e mais força. Se concentra aqui, o ímã vai juntando cada vez mais e mais e mais. Faz força. Cada vez mais e mais colado. Tão colado, tão colado, que a mão cola completamente. Três, dois, um. Completamente colada a mão. E a mão cola completamente. Esse ímã, ele desce e cola completamente a mão. Eu quero que vocês tentem. Façam força e não consigam. Faz força, gente. Quanto mais força faz, mais difícil vai ficando. Cada vez mais e mais e mais. Vou contar de um até três. E esse ímã desliga na hora. Um, dois, três. Bacana. Olha só. Vamos lá. Quem colou bastante? Bastante? Você? Vem cá. Certeza? Certeza? Hora nenhuma. Colou? Ó. Colou não? Quem de vocês colou? O seu colou? Por que você não soltou a mão, então? É engraçado. O dedo da pessoa cola, aí ela fala assim, Não. Eu que não quis soltar. Mas essa é a brincadeira. A qualquer momento, você podia ter soltado. Mas, por algum motivo, hipnose, você não queria. Alguma de vocês colou bastante? Não quer ver aqui em cima? Mas pode ficar aí, então. Vamos separar aqui um pouquinho. Beleza. A gente vai fazer uma outra brincadeira agora, que eu preciso de espaço. Preciso que um fique do lado do outro. Ok? Agora, a gente... Ao invés de a gente imaginar um imã, a gente vai imaginar uma cola. E a gente vai fazer da seguinte maneira. Estica a mão e vira ela. Dessa maneira aqui. E olhem num pontinho na mão de vocês. Escolham um pontinho aí no dedo de vocês. E se concentrem nele. Apenas nesse pontinho. Isso. Agora, eu vou pedir para vocês se concentrarem nesse pontinho e fecharem os olhos. Se concentrem num pontinho e fechem os olhos. Com os olhos fechados, eu quero que vocês imaginem uma espécie de cola percorrendo dedo a dedo. Eu vou fazer uma contagem de um até cinco. Quanto mais eu subir nessa contagem, mais essa cola aumenta a força. Começando agora em um. Essa cola. Uma cola bem gostosinha. Bem legal. Colando dedo a dedo. Dois. Essa cola se transformando aos poucos numa super bonder. Vai ficando mais e mais colada. Cada vez mais e mais colada. Três. Como se tivesse um bloco de concreto envolvendo completamente as mãos de vocês. Completamente as mãos. Quatro. Uma barra de titânio envolve todos os dedos de vocês. E cinco. Com as mãos completamente coladas, completamente coladas, vocês vão tentar abrir, não vão conseguir. Com as mãos completamente coladas, vocês vão fazer força e não vão conseguir soltar as mãos. Quanto mais força faz, mais difícil fica soltar. Quanto mais força faz, mais difícil fica soltar. No momento que vocês abriram os olhos, essa cola fica mais forte ainda. Abram os olhos. Essa cola fica mais e mais forte. Cada vez mais forte, mais forte. Tenta soltar. Tenta, tenta soltar. Faz força. Faz força, cara. Você não falou que não colou? Beleza, parabéns. E você? Tenta soltar e não consegue. Faz força. Faz força. Faz força. Olha só que legal. Você falou que não tinha funcionado, mas funcionou, colou. Colou completamente, cada vez mais e mais colado. Cada vez mais e mais colado. Tão colado, tão colado, que o pessoal daqui da frente colou, inclusive, a voz. E eles simplesmente não conseguem mais falar. Colou completamente a voz. Seu nome? Seu nome? Você tem nome? Alô, alô? Fala assim, som. Um, dois. Você viu que interessante? A voz dele sumiu. E a sua também. Sumiu, não sumiu? Não, não. Oi? Não, não, não. Ah, só seu nome, né? Dávila. Qual que era seu nome mesmo? Dávila. Certeza? Não, pera, eu tô falando aqui. Não sei? Olha que incrível, a pessoa nem mais percebe. E até agora o pessoal tá com a mão colada. Olha que interessante. Mais uma contagem de três até um. A cola some e a voz de vocês volta. Três, dois, um. Gente, palma pra eles e pra vocês. Agora, olha só. E se eu falar pra vocês e pra vocês que isso daqui ainda não é hipnose? E aí? Lembra que eu falei que são exercícios de concentração? Eu ainda não falei que eu ia hipnotizar vocês. Eu disse que eu faria exercícios de concentração. E vocês se saíram muito bem e tiveram algumas pessoas aí que se saíram muito, muito bem também. A maioria de vocês aqui colou bastante a mão, né? De vocês que colou bastante a mão. Algum de vocês quer participar aqui? Às vezes a vergonha é maior, né? Vem? Se eu fosse você, eu viria. Só tô falando. A mão de vocês colou? Oi? Não, vocês voltei. É que vocês não participaram desde o início da brincadeira. Então, senta lá. Separem um pouquinho, por favor. Agora eu deixo vocês sentarem, tá? Beleza? Muito bem. Agora, eu vou hipnotizar vocês. E eu prometo uma coisa que vai ser uma das experiências mais incríveis que vocês vão ter. Beleza? Lembrem-se que a todo momento vocês estarão conscientes. A todo momento vocês vão escutar a minha voz. Apenas deixa a magia acontecer. Deixa fluir naturalmente que com certeza vai ser bem divertido pra vocês. Ok? Agora, gente. O que eu vou fazer aqui com eles se chama indução hipnótica. Que é efetivamente colocar eles em transe hipnótico. É o único momento da apresentação que eu preciso do silêncio de vocês e de uma concentração maior deles. Depois, fica tudo tranquilo e vai ser tudo bem agradável. Vamos lá. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Eu preciso você. É. E mais outra pessoa. Você. me ajudem a colocar mais quatro cadeiras aqui em cima, por favor. Por favor. Por favor. pode ser daquela normal ali. Aqui, ó. Já deu, já deu. Obrigado. Muito obrigado. Desculpa o susto aí. Eu quero que vocês fiquem em pé próximo ao banquinho aí. Em pé. Beleza, bacana. Você tá mirando, né? Tá, eu tenho isso também. Vamos lá. Quero que vocês coloquem a mão desse jeito assim, ó. Isso, ótimo. Muito bem. Eu quero que vocês imaginem no meio da mão de vocês, como se estivesse bem no meio assim. Bem aqui. Imaginem um imã, um imã bem forte entre as mãos de vocês. e fechem os olhos e permitam que esses imãs fiquem mais e mais fortes. Em algum momento, esse imã vai começar a aproximar as mãos de vocês. E quando a mão se juntar, os pés de vocês estarão completamente firmes e vocês vão entrar num transe incrível. e a mão vai se juntando aos poucos. Vocês vão sentindo o imã ficando cada vez mais e mais junto. Isso. Durma. Isso. E a mão vai juntando, juntando. Quando vocês ouvirem a palavra durma, vocês simplesmente relaxem e sentem calmamente. Durma. Isso. Isso. Relaxando cada vez mais e mais e mais. Durma. Isso. Cada vez mais e mais e mais. Isso. As mãos vão se juntando cada vez mais e mais e mais. Quando você ouvir a palavra durma, você simplesmente permanece de olhos fechados e relaxa completamente. Três. Dois. Um. Muito bem. Junta as mãos, junta os pés. Isso. Olha bem aqui entre os meus olhos. Puxa o ar pelo nariz bem forte. Isso. Vai relaxando, respirando completamente. Três. Dois. Isso. Muito bem. Completamente relaxados e se concentrando somente na minha voz e aprofundando mais e mais e mais. Eu vou fazer uma contagem de cinco até um. Como se vocês estivessem descendo uma escada. Cada vez mais e mais profunda. Cinco. Aprofundando cada vez mais. Quatro. Três. Dois. Um. Completamente relaxados e concentrados. Permitindo que a partir de agora tudo que eu disser se transforme em verdade na mente de vocês. A partir de agora tudo aquilo que eu disser a mente de vocês se transformará em verdade. Não porque eu quero. Não porque eu quero. Mas porque vocês vão permitir. E isso vai ser incrível para vocês. Vai ser uma experiência incrível. Sempre que eu falar a palavra durma vocês voltam para esse ponto mais relaxados e mais concentrados. Sempre que eu der o comando durma vocês vão voltar para esse ponto mais relaxados e mais concentrados. Enquanto eu falo com a plateia vocês podem até ouvir minha voz mas isso vai aprofundar vocês mais ainda e mais ainda. Isso. Muito bem. somente quando eu tocar em vocês que vocês vão voltar a prestar atenção em mim. Enquanto isso vocês desligam os ouvidos. Bom gente alguém se assustou aí com eles? Teve gente que deu uma desmontada. Isso é o transe hipnótico. O que que acontece? Todo o fluxo mental aliás todo o fluxo sanguíneo vai para a cabeça. Isso faz com que o sangue meio que abandone o corpo. Por isso que eles ficam com esse desligamento físico. Mas a mente está ligada que é uma coisa absurda. Algumas pessoas a gente percebe que essa veia aqui do pescoço ela fica até mais calibrada ela fica mais grossa porque aumenta a irrigação no cérebro. Outras pessoas a gente vê que a cabeça começa a ficar mais vermelha. Tem gente que fica até com a cabeça quente porque aumenta muito a atividade cerebral. E agora aos poucos eu volto a falar com vocês. Vocês relaxam e se concentrem cada vez mais. Isso. Cada vez mais concentrados e relaxados. Muito bem. A partir de agora permitam que tudo aquilo que eu disser se transforme em verdade na mente de vocês. e eu quero que cada um imagine uma caneta na sua mão na mão que você escreve ter uma caneta pega essa caneta e escreva o seu nome num papel. Isso. Pega essa caneta e escreva o seu nome num papel. Isso. E eu quero que vocês rasguem esse papel joguem esse papel fora. Joga esse papel lá pra longe. Bem picadinho, bem picadinho. E quando vocês tentarem lembrar daquele nome o nome está rasgado. Está lá longe. Muito bem. Olhos abertos sem despertar. Ótimo. Tudo bem? Beleza? Qual que é o seu nome? Cara mal educado, gente. Seu nome. Seu nome. Você tem nome? E qual é ele? Ina. Oi? Ina. Ila. Ina. Ina. O nome dela é Ina mesmo? Eu não sei. Seu nome. Seu nome. O nome está com a gente desde que a gente é gente, né? Se a gente é possível esquecer um nome, por que não a gente pode esquecer uma dor, um trauma, um ex-namorado, uma ex-namorada, quem sabe? A gente pode programar nossa mente para esquecer isso. Teve gente que gostou ali, né? Interessante pra caramba. Vamos tentar de novo. Olá, meu nome é Eduardo, o seu é? Risadinha. E o seu é? Pouco tempo atrás eu lembrava. Ok, beleza. Qual que é o seu nome mesmo? Ina. 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 Beleza. E o seu? Isa. Certeza? Eu vou tocar na sua testa e o seu nome vai voltar normal, só que embaralhado. Qual que é o seu nome? Isa. Isa. E o que é que está escrito aqui? Isadora. Beleza. Olha só, a Isadora resolveu lembrar. Isso é legal, porque a gente vai acompanhando a pessoa e calibrando. Lembra que eu falei que nada é forçado? Que nada é contra a vontade da pessoa? Então, é isso. Legal? Ó, eu vou bater palma e o nome de vocês voltam. Beleza? Seu nome? Gustavo. Todo mundo lembra o nome aí? Seu nome? Marina. Marina. Ela lembrou só do restinho, só da rabiola do nome. Legal, né? Olha só, vocês todos, acompanha esses dedinhos aqui, ó. Puxa o ar bem forte pelo nariz. Três. Dois. Durma. Muito bem. E agora eu quero que vocês me acompanhem numa brincadeira muito, muito divertida. Imaginem e lembrem-se que, de alguma forma, vocês estão num carrinho de montanha-russa agora. e esse carrinho aos poucos começa a se movimentar. Eu vou fazer uma contagem de 10 até 1 e vocês vão percebendo o carrinho começando a se movimentar em 10. 9 8 7 e ele vai se movimentando, movimentando e vai subindo aquela ladeira, aquela primeira ladeira enorme, bem alta. 5 até chegar lá no alto em 1. 4 3 2 1 e o carrinho começa a descer agora. Isso, ele vai descendo, 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 descendo. Enquanto esse carrinho desce, vocês vão sentindo um frio bem gostoso na barriga. Bem gostoso. E daqui a pouco vai ter um loop. E quando chegar nesse loop, vocês vão abrir a mão, soltar um grito bem gostoso. 3 2 1 Agora. Isso. Bem legal, bem legal, bem legal. Isso. Vai se divertindo cada vez mais. Um looping atrás do outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Se sentindo cada vez melhor, cada vez melhor. Isso. Enquanto esse carrinho vai correndo, cada vez mais e mais e mais, vocês vão percebendo que todos os medos de vocês vão ser jogados para fora do carrinho. Cada vez mais e mais e mais medos vão sendo para fora do carrinho. Isso. E mais o looping e todos os medos se vão. 3 2 1 Isso. Muito bem. Eu vou fazer uma contagem de 5 até 1 e esse carrinho vai parar. E quando eu chegar no 1, somente quando eu chegar no 1, vocês vão despertar e se sentirem incríveis. 5 Parando o carrinho. 4 Se lembrando de toda a brincadeira que aconteceu aqui. 3 Despertando aos poucos a mente. 2 Se livrando de todas as dores e todas as negatividades. 1 Despertando completamente olhos abertos. Gente, palmas para eles. Eles merecem. Está todo mundo bem? Beleza? Como é que foi o carrinho, Marina? Deu medo? Mas deu uma vibe boa. Legal. E você, Isa? O que você achou? Legal, divertido. Divertido. Gente, podem sentar. Muito obrigado. Você está bem? Algumas pessoas me perguntam quais são os efeitos colaterais da hipnose. A gente tem um efeito. E é um efeito muito sério que a gente precisa prestar muita atenção. Se chama felicidade. Em 100% das vezes que a pessoa é hipnotizada da maneira correta, é claro, ela sente uma alegria muito grande. E eu quero convidar vocês todos a se interessarem mais por hipnose. Se sentirem necessidade, podem procurar o meu canal Hipnotize Goiânia. Vocês podem procurar no Instagram. Eu sempre estou falando sobre hipnose, divulgando alguns atendimentos, explicando como que a gente pode até, inclusive, trabalhar com o ensino da hipnose. Nessa próxima semana, eu vou fazer uma turma de hipnose. Eu faço duas turmas por ano de hipnose. Se alguém, por acaso, se interessar em ser meu aluno, me procure, porque eu só tenho uma vaga. Uma pessoa desistiu hoje de manhã, porque ela vai ter que viajar. Então, eu só tenho uma vaga para o curso de hipnose. E se, por acaso, alguém também se interessar em fazer uma mini-terapia grátis durante o curso, me procurem também. Porque, como o curso é de forma prática, é de prática clínica, eu preciso de cobaias para poder ensinar os alunos a como trabalhar. Às vezes, um medo de aranha, um medo de autora, esquecer um ex, alguma coisa assim. Então, eu preciso de voluntários. Então, se alguém tiver interesse em participar do curso como aluno ou como voluntário, eu vou estar aqui do lado, me procurem para a gente fazer a inscrição e organizar tudo para vocês. Quem quiser ter uma experiência de hipnose também, eu vou estar por mais alguns minutos para poder me divertir com vocês. Beleza? Muito obrigado, gente. Um ótimo restinho de evento para todos. Obrigado. Obrigado.